Porque a minha posição crítica era apenas de gestão. E eu assumi a questão hoje de ser triste no PP por questão de princípio. Porque o que a gente não pode admitir para quem gosta de Mauá, para quem vive Mauá, é a volta do passado, a volta para as páginas policiais. Eu não vou nem discutir aqui a questão de pluralização, não. E isso já está sedimentado. Seria muito difícil continuar uma caminhada solitária para depois permitir que um outro candidato, que não merece ser prefeito de Mauá, pudesse minimamente ter a possibilidade de minhas eleições. O Marcelo é educado, eu sou direto. Eu não admito que uma cidade como Mauá seja administrada por uma pessoa que tem as quatro contas rejeitadas. A gente tem que falar isso, até todo mundo é político, a gente tem que ver isso. Não adianta, a gente tem que discutir isso, goste ou não goste. Agora, o que a gente não pode falar é fazer que isso não aconteceu. 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 São quatro contas rejeitadas. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, e inclusive o Dondó, porque foi avisado que, pelo segundo lado do ponto, é que se tinha que fazer aquilo, ele não fez. Agora, não virar as costas para isso, e a Marquinha não deixa para lá. Mauá não merece isso. Então, vamos lá.